E aí, pessoal, mostrando aqui esse alimento aqui do dia a dia do pessoal dos ribeirinhos aqui. É uma coisa fantástica porque me faz voltar o tempo, na época dos meus avós, na ilha de Cananéia, em São Paulo, onde todo mundo vivia da pesca e era um mundo e um momento maravilhoso para todo mundo. Que Deus abençoe todas essas pessoas que estão por aqui, lidando com esses alimentos e que nunca falte para eles. Beleza, bora lá! E aí, agora vamos falar um pouquinho aqui com o Sr. Cláudio Nildo, que é o marisqueiro, né, Sr. Cláudio Nildo? Justamente. Pô, que bacana! E aí, o que o Sr. faz aqui com todo esse... Vai para a croa, aí tira o maçomim, aí coloca na panela, né, para frever. Aí depois que ele freve, aí a gente vai e coloca aqui nessa bacinha, aí bate ele todinho, ele fica só o miolo. Então, a gente pega, ele lava, faz a limpeza dele, né, aí bota no saquinho e revenda. Bacana, legal, hein? Vai para o restaurante, vai para o hotel, vai para o Recife, vai para todo canto. Imaginar o marisque, ele está rodando quase o mundo completo já. Poxa, que bacana! Baías, é muito marisqueiro. E é maçomim? É maçomim. Ah, entendi. É o maçomim, isso. Tá, existem outros tipos ou ele é... Não, tem o sururu também, que o sururu é na lama, ele já é diferente a casca dele, né? E a gente só encontra, não em riba dessa croa, acima da croa do roteiro. Ah, entendi. Já é outra parte, a lei. A gente já não tira com a tituca, a gente já tira próprio com a mão, que é um texto que nem uma grama. Hum, sim. Sim, tem os fiapinhos, que é tudo colado nos rostos. E o maçomim não, o maçomim não é solto, né? Ah, entendi. É só na areia. Só na areia. É. Então quer dizer que a natureza aqui é generosa com vocês? Ela dá demais? É. Isso nunca teve fim? Não, não, não. Isso dá direto, não acaba? Não, ele diminui um pouco, né? Mas Deus nunca deixou faltar. Que bacana. Ai dos pais de família se não tivesse essa croa. É mesmo, é? Oxe. Porque todo mundo vive, na verdade, disso aqui. É, vive disso, a maioria. Outros é fedeiro, mas não gostam de estar trabalhando em fedeiro, ganham mais no maçomim que nem eu sou fedeiro. Sim. Tem um ficha na carteira e tudo, mas a minha área boa é essa daqui, porque eu ganho mais que na de área do fedeiro. Que bacana. É. Que legal. Isso aí, sucesso aí pra você, viu? Pra tua família. E Deus ajude vocês aí sempre com esse alimento. Amém. Valeu. E Deus ajude vocês aí.